Música Beleza velho, já estamos aqui no MCP Beleza, e assim que funciona pra você poder baixar Vocês vão simplesmente baixar como se fosse uma textura normal Ou seja, vocês vão baixar o arquivo zipado Beleza, depois vocês vão extrair os arquivos do arquivo zipado E vão colar essa pasta lá na pasta games Aí com o .mojang Vocês vão criar uma pasta escrita resource-packs E depois disso vão colar a pasta que é um arquivo zipado lá dentro Beleza, agora vocês vão abrir o Minecraft Beleza, vocês vão vir aqui no negócio de texturas globais Beleza, e vai ter aqui a textura de Enderpearl Galera, porque é muito épico Muito épico isso aqui E é uma textura que realmente funciona Enderpearl, modifica a bola de neve Pra ver que ela funciona Sim, não faz até um somzinho Muito maneiro Olha que, galera, olha que maneiro Ah, mano Vai falar que isso aqui não é top, mano E o melhor de tudo é porque é uma bola de neve modificada Então basicamente é muito de você conseguir isso daqui do sobrevivência É só você pegar um pouco de neve e tá pronto, né, mano São muito simples mesmo, né Mas é um mod muito legal, muito maneiro Então não tem muito o que falar dele Beleza, só no filme vocês vão baixando Pra jogar aqui e testar, né, manos Então isso daí foi o vídeo Realmente espero que vocês tenham gostado No caso de vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aqui embaixo Que é muito importante Ajuda demais na divulgação do vídeo Quanto com vocês aí Pra gente conseguir chegar, manos Nos 10 likes É isso aí, falouzinha É nóis, véi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau